Fala pessoal, o Chapol aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Donkey Kong Country 3 Dixie Kongs Double Trouble. Eu estou rodando em 8 nessas pedras por quê? Porque um número X de vezes faz a gente abrir isso aqui, que é o Swore Stock Pick, que é o banana border desse lugar. E aí, então é só ficar rodando essas duas pedras em 8. E aqui estamos de novo nesse coiso chato, que eu não gosto. Ah, errei. Beleza, que novidade, né? Que novidade eu errar essas coisas. Bom, vamos ficar aqui uns 5 minutos. Não, brincadeira. Eu vou cortar. Provavelmente até o que eu acertar. Então eu vou prestar bastante atenção. É, já errei tudo. Beleza, sou muito bom nisso. Eu preciso marcar. Me disseram que é bom marcar essas coisas, mas... Preguiça, sabe? Tá. Esse eu acho que vai, hein? Aê, beleza. Até que não foi tão ruim assim. Um minuto apenas. E aí? Bom, agora vamos para... Para, 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 para... Lightning... Lightning... Lightning. Look out. Que é... Chato. E aí? Viva as fases chatas. Bom, essa fase aqui era bem complicadinha. Porque é o seguinte. Constantemente vai estar caindo raios. Como vocês podem ver. Ai. Na sua cabeça. E raios não são legais. E já está travando o meu emulador. Que beleza. Bom, constantemente vai estar caindo raios na sua cabeça. Então... Não é uma boa ideia você ficar parado muito tempo, sabe? Deixa eu fazer um baguá aqui. Só para ver se vai parar de travar. Espero que não esteja aparecido nada no seu... No vídeo. E é isso aí. Vamos lá. Vamos morrer. Vamos ver se eu não perco ninguém. Aqui nessa fase tem que ir com muita calma, mas também com muita velocidade. Porque você também não pode ficar muito tempo paradão que nem eu fiz agora. Porque eu sou um retardado. E vocês vão ver muitas mortes nesta fase. Porque esta fase demanda isso. Ai. Então é. Tomar muito cuidado. E aqui no O, D são bônus. E aí? Os bônus aqui não são tão difíceis de achar. Vamos cantar. Reclamaram em alguns vídeos que eu não cantei. Não reclamaram. Disseram. Nossa. Você não cantou nesse vídeo. Que coisa. Ai. E se você ficar na água. E o raio cair na água. Longe de você mesmo assim. É complicado. Bom. Vamos esperar acertar. Cara. Não acertou eu. Ah. Vai tomar banho. Eu dei essa fase. Essa fase eu odeio. Bom. Já pegamos um bônus. Pelo menos. Dá para a gente dar uma ruchada agora. Morrer. Vamos tentar dar uma corridinha. Sempre tomar cuidado para ver onde que os raios vão cair. Sempre eles avisam. Como vocês podem ver. Eles dão uma. 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 Meio que. Aparece um pedacinho do raio antes dele cair. Como vocês podem ver. Então é. Dá para você saber mais ou menos onde que ele vai cair. Ui. Mas é bem rápido isso. Então é. Aqui está o O. Já peguei isso aqui. E o sol. Está aqui. Bem. Atrás de mim. Eu não estou enxergando nada na tela do computador. Isso. Era para fazer isso. Filho. Eu errei. Droga. E o Coin está aqui. Se não me engano. Eu preciso desse barril. Droga. Eu vou ter que voltar nessa fase. Tá. Uou. Meio da fase. É. Eu vou ter que voltar nessa fase. Para pegar o Coin. Bom. Vamos esperar aqui. O raio mata essas abelhas. E agora eu quero saber onde está o próximo bônus. Opa. Ai. Droga. Ah. Eu estava longe. Velho. Que isso. Tá. Eu acho que eu vou. Eu vou morrer. Ui. Isso foi quase. Com certeza eu vou morrer. É inevitável que eu vá morrer. Ui. Tá. Tomar mais cuidado aqui. Mais cuidado aqui. Pega esse barril. É. Não era isso que eu queria fazer. Mas tudo bem. Bônus. Está aqui. Eu não acredito que eu vou ter que fazer. Pronto. Eu não preciso fazer a fase de novo. Eu morro e eu volto no checkpoint. Eba. Vamos lá. Mas eu vou ter que fazer a fase de novo. Por causa do Coin. Então é. Então. Deu na mesma. Vai lá. Acerta o raio aqui. Porque ali a gente precisa do. Dos dois. Para pegar aquele bônus. Eu acho que não dá para você conseguir. Não dá para pegar ele sozinho. Isso aqui. Agora eu quero. Cuidado aqui. Aí. Ui. Parece que nessa parte da fase. Os raios ficam mais rápidos. Não sei se. É verdade isso. Ui. Ok. Nossa. Que bom. Ok. Agora a gente vem aqui. Pimba. Beleza. Grab. Consiga 15 bananas. Vai cair raio. Nice. Vai. Vai. Cuidado. Então. O bom é que eles demoraram para aparecer. Isso é bom. Opa. Opa. Mais um pouquinho. Ai. Mais. Duas. Mais uma só. Beleza. Conseguimos. Beleza. Os bônus conseguimos. Agora só falta conseguir o coin. Que eu vou fazer isso depois. Nossa. Quase que eu morro ali. Eu acho que a gente já está no final da fase. O que é muito bom. Tem água aqui, velho. Sério mesmo. Ai. Ai. Toma, seu filho da mãe. Está aqui agora. Cuidado aqui. Mais uma sessãozinha. E tem mais uma sessãozinha aqui de belhas. Vespas. Sei lá o que é isso. Final da fase aí. Eu vou voltar. Pegar o coin. E aí eu já volto. Beleza. Estou aqui. Vamos ver aqui. Peguei aqui. Agora a gente tem que... Droga. Beleza. Eu estou aqui. Agora a gente pega aqui. Tem que acertar você aqui. Pega o barril de metal. E aí joga lá. E é isso aí. Beleza. Conseguimos mais um coin. Melhor. Mais uma moeda do DK. E é isso aí. Vamos para mais uma fase. Kingdonzer Clumber. Eu não lembro dessa. Definitivamente eu não me lembro. Qual que é essa? Ah. Desses caras. Essa fase é chata. Bom. Essa fase consiste nesses caras. Coins aqui. Com essas coisas. Eles te empurram. Tem muitos precipícios aqui. Se é que você me entende. É a música legal. Olha lá. Tá. Eu não vou pegar ali. E eu quero saber onde estão os bônus. É bom a Dixie porque ela faz essa planagem aqui. Então dá para você meio que dar uma... Não. Droga. Como eu dizia. A Dixie é boa por causa dessas planagens. Então é. Porque ela pode planar e cair exatamente em cima de onde está o carinha. Carinha. Olha lá. Viu? Isso é bom. Tomar cuidado aqui. Tudo. Aqui. Opa. Beleza. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E ali tem um cara. Eu acho que o bônus está aqui. Ou é algo do tipo. Eu não me lembro. Eu não sei. Bom. Eu vou embora. Qualquer coisa. Ah. Está aqui. Nossa. Escondidinho. Esse primeiro cara aqui. O bônus está escondido. Coleta 30 estrelas. Vamos lá. Aí com esses caras aqui. Opa. Bom. Com a Dixie aqui você consegue de boa. Eu acho. É. E eu esqueci um. Viva. Onde está? Ah. Bom. Agora já foi. É. Eu vou ter que voltar aqui. Onde eu volto? Eu quero voltar. Ah. Está aqui. Beleza. Tenta pegar tudo. Tá. Agora foi. Beleza. Agora foi. Tá. Meio da fase está aqui. Tem um cara aqui. Não sei por que. Ele está aqui. Droga. Droga. Só porque eu peguei o meio da fase. Né. Seus danados. Bom. Pelo menos eu peguei o meio da fase. Então. Pula. Isso. Está aqui. Onde que é o coin desse lugar? Eu vou precisar dele aqui. Para chegar ali. E é isso aí. Vamos nessa. Passa. Ok. Vamos com muito cuidadinho. Oi. Quase caindo. Ok. É. A Dixie é definitivamente a melhor opção para essa fase. Outro bônus. Tá. Eu acho que eu vou precisar fazer o seguinte. Então. Pega aqui. Vai. Pula aqui. É. Ou eu poderia ter pulado naquele cara também. Pode ser. Bom. De qualquer forma. Vamos embora. Eu não vi o que que era. A coletar bananas. Droga. E onde que eu apareço? Eu quero saber. Consegui. Eu vou trocar para a Dixie. Já no começo aqui. Tá. Com a Dixie é bem mais fácil. Passar isso. Aí. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega. Cadê? Pronto. Beleza. Só falta o coin. Agora. Que eu não sei onde está. Yay. Viva. Ah. Tá aqui. Ha. Interessante. Já sei o que a gente tem que fazer. Espera aí. Ai. Não isso. Definitivamente não é isso. Definitivamente não é isso. Eu já volto. Beleza. Cheguemos aqui. O que eu queria fazer é o seguinte. Isso. Normalmente vai ter algum lugar para a gente mudar. Ah. Aqui. Pronto. Agora a gente tem que voltar. Pega aí. A gente faz o seguinte. Ai. Não. Drogue agora. Fedeu. Ha. Pomba. 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 Nossa. Tem mais fase ainda. Caramba. A gente está aqui. Pomba. Pomba. Tem uma subida aqui. Isso mesmo? Opa. Beleza. 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 Final da fase. E é isso aí que eu queria mostrar, pessoal. Obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Se vocês gostaram. Não se esqueçam. Não se esqueçam do joinha e favoritos marotos aí. Vamos salvar e ver como está o nosso estado. Faz tempo que a gente não salva, né? Olha quantas bananas birds já tem aqui. Estamos com 84%. Uau. Três horas. Nossa. Só isso. 71 bônus e 34 DKs. E aí. Mas é isso aí que eu queria mostrar, pessoal. Obrigado a todos vocês que me acompanharam. No próximo episódio provavelmente vai ser o último desta primeira parte do projeto. Porque ainda tem pouco mais. Estaremos em Poisonous Pipeline. Obrigado a todos vocês que assistiram. E até a próxima. Valeu.